Pela primeira vez no Hora Certa Shop Tour, Educator é uma empresa especialista em desenvolvimento pessoal e profissional. Aqui comigo, Claudinei Fulman, ex-vice-presidente da GE e professor da GV. Livros que ele traduziu, vou mostrar aqui, não são livros de alta dúvida, né Claudinei? Não, desenvolvimento pessoal e profissional. Vou mostrar alguns aqui, esses são títulos interessantes. Controle de seducino antes que alguém não passe. Ótimo, né? Mas, atendimento ao cliente, o lançamento é o Kaizen. Sim, é um livro de atendimento ao cliente, direcionado para empresas, que custa quanto? R$35,00. Preço, R$35,00, tá? Para você que está sem fator, 20% de desconto, tem toda a linha de livros da editora Educata. Só que tem o curso de atendimento ao cliente ligado ao livro. Certo. E está na promoção. Está na promoção, foi só do software, quatro parcelas de R$150,00. Quatro de R$150,00, mande todo mundo que você puder da empresa. Com 16 horas de curso. 16 horas de curso, quatro de R$150,00 e leva o livro, claro. Claro. Ou você pode comprar só o livro também. Mais um lançamento. Gente, o fator humano. Sim, eu creio que vocês vão fazer o lançamento. Agora tem uma palestra no dia 25 de março, na DVD. Na DVD. Agora, tem uma coisa. Se você quiser comprar o livro, ele custa R$35,00. Se você for assistir a palestra, para você que está assistindo o software, quanto custa? R$40,00. Então, olha, saiu R$5,00 de uma palestra com o Claudinei. Não vale a pena? Então, olha. E tem outros livros. Tem a Meta, todos disponíveis nas melhores livrarias, certo? Ou pode ligar aqui também. Certo? Correto. De segunda a sexta no horário comercial, o telefone é 573-1233. 573-1233. Educator.